seja muito bem-vindo ao Boa Tarde Jesus, que bom ter você aqui mais uma vez na companhia de Deus nós vamos voltar aqui com força total, com o Boa Tarde Jesus, você é meu convidado, minha convidada especial a participar, a se envolver, a deixar o seu pedido de oração aqui nos comentários nos permita orar por você, pela sua família, que bom que você está aqui se você não me conhece, meu nome é Ivan Saraiva, eu desenvolvo com muita gente aqui um movimento espiritual de todas as pessoas, de todas as religiões, e você é nosso convidado a participar, a se envolver a orar, a refletir, pegue sua Bíblia para juntos orarmos e buscarmos o nome do Senhor Jesus hoje nós vamos falar a respeito do avivamento em Osbury, vamos entender um pouquinho o que está acontecendo ali aquilo é de Deus, um movimento de oração, de paz, algumas pessoas têm questionamento será que é de Deus, será que não é de Deus, a gente vai entender tudo isso, então fique comigo até o final no final eu quero orar por você, quero orar pela sua família, nós vamos interceder pedindo que o Espírito de Deus nos console, nos oriente, nos mostre o caminho, vamos orar pedindo o perdão dos nossos pecados vamos clamar a Deus em humildade, em espírito de fé e de oração, seguindo sempre a palavra de Deus então fique comigo aqui até o final, e eu já quero começar dando uma excelente notícia para você no próximo domingo, dia 12 de março, preste atenção, dia 12 de março, próximo domingo às 4 horas da tarde nós teremos aqui, aqui no YouTube, o primeiro encontro de pais cristãos ele é um evento obviamente aberto, gratuito, nós estamos fazendo o cadastro das pessoas para que a gente possa realmente criar uma estrutura para orientar pais e mães na educação espiritual de seus filhos, num mundo tão complexo, tão difícil uma geração viciada em tela, viciada em celular, uma geração frágil que está se perdendo dentro dela mesma, não sabe como agir, como reagir, não tem força, não tem resiliência nós pais não sabemos muitas vezes como agir, o que fazer diante dos mais diferentes problemas nossos adolescentes se cortando, nossos adolescentes, o índice de suicídio na adolescência e juventude aumentando absurdamente no Brasil e no mundo, uma sociedade viciada em game uma geração que cada vez mais está viciada em pornografia, mais viciada em masturbação perdidos, não sabendo como agir, não sabendo se comunicar, não tendo profundas crises de respeitar a geração anterior e seus próprios líderes, e nós pais cristãos estamos no meio dessa guerra e nós precisamos de unção, nós precisamos de orientação então no dia 12 de março, aqui no YouTube, às 4 horas da tarde, nós vamos ter um evento ao vivo certo? a gente está preparando tudo com muito carinho eu vou colocar o link, tanto na descrição do vídeo, quanto aqui nos comentários um link para você fazer sua inscrição é muito importante você fazer sua inscrição, porque a gente vai dar muitas orientações no WhatsApp, então você vai participar de um processo de organização para a gente fazer um negócio com ordem, com decência, como Deus quer e precisa é muito simples, fácil, tem um link aqui embaixo, você clica, se inscreve você vai recebendo orientações no decorrer da semana para a gente poder ter esse encontro muito especial no dia 12 de março, às 4 horas da tarde, então você já sabe clique no link e você faz sua inscrição, é gratuito você não paga nada por isso, tá bom? vai ser o primeiro encontro de pais cristãos, vai ser um prazer ter a sua companhia e agora eu quero te convidar para orarmos e buscarmos aqui em Deus a orientação e vamos estudar um pouquinho a respeito do avivamento que está acontecendo nos Estados Unidos, em Connecticut, ali na Universidade de Osbury tá bom? vamos orar ao Senhor bondoso Pai que estás nos céus, nós pedimos a tua unção o teu discernimento, para podermos entender, compreender o que está acontecendo ali ajude-nos Senhor, dá-nos a tua direção dá-nos o teu Espírito Santo, porque é o único capaz de nos revelar para que possamos entender e tomarmos posições claras no mundo tão complexo e difícil permaneça conosco, em nome de Jesus, amém querido, deixe-me falar uma coisa para você nesse mundo que nós vivemos existem muitas vozes vozes ideológicas de esquerda, de direita se a gente for tratar o assunto de aborto olha, é um tema que a gente fica um mês se a gente for falar pena de morte posse de arma a questão de legalização de incesto acontecendo na Colômbia algo que já é legalizado na Holanda olha, o mundo está cada vez mais complexo a gente não sabe exatamente nem o que pensar porque são tantas informações, tantas informações a gente já não sabe mais o que é verdade o que é mentira, o que é fake news gente que odeia gente, cristão contra cristão olha, um caos acontecendo e são muitas vozes, muitas vozes quando acontece um momento assim na história onde as coisas estão muito complicadas muito confusas você viu, a gente está falando aí do primeiro encontro de pais cristãos porque nunca se existiu um abismo tão grande entre gerações e os nossos filhos estão sendo sequestrados pelo mal e a gente não sabe o que fazer por isso a importância desse encontro mas a complexidade é tão grande quando isso acontece a gente volta para a Bíblia não importa se você é católico se você é espírita se você não tem igreja se você está desviado se é adventista, batista, presbiteriano metodista, menonita não importa, luterano, maranata não importa a gente volta para a Bíblia porque só a Bíblia é o nosso porto seguro esse ministério não é o seu porto seguro muito menos eu a sua igreja que você frequenta eu imagino que deve ser uma boa igreja senão você não estaria lá mas ela não é o seu porto seguro existe um porto seguro que é a Bíblia Jesus Cristo disse conhecereis a verdade e a verdade vos libertará João 17,17 diz assim Pai, santifico-os na verdade porque a tua palavra é a verdade então a verdade não está na minha boca a verdade não está na minha linha de raciocínio nem na minha lógica a verdade está na Bíblia então muitas são as vozes a gente fica com a Bíblia 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 a gente não fica com o nosso sentimento a gente não fica com a nossa lógica e razão a gente não fica com as nossas experiências a gente fica com a Bíblia Paulo disse assim se um anjo aparecer para você pregando qualquer coisa diferente do que está na Bíblia você rechaça um anjo imagina a experiência de um anjo um ser de 5 metros de altura de asas glorioso você viu olha a experiência sensorial você está vendo você está ouvindo você está sendo impactado todas as celas do seu corpo estão se remexendo e esse anjo com uma voz tão melodiosa como você nunca ouviu na vida com um resplendor tão extraordinário e ele apresenta para você uma mensagem diferente da Bíblia Paulo diz para você expulsa esse anjo e você fica com a Bíblia então meu amigo entre igreja e Bíblia eu fico com eu estou falando eu eu fico com a Bíblia entre o pastor que eu mais admiro nesse mundo e a Bíblia eu fico com a Bíblia entre um anjo e a Bíblia eu fico com a Bíblia quando ocorrem situações onde a gente não sabe exatamente o que pensar a gente precisa ir para a Bíblia então está acontecendo esse avivamento em Osbury e ali pessoas estão vindo alguns números dizem 15 mil 20 mil pessoas a organização da universidade dizendo que vai colocar telões do lado de fora o povo orando muitos emocionados outros chorando informações de pessoas que estão lá é de que é um movimento calmo é um movimento de reflexão é um movimento de busca de entrega é um movimento espiritual sem afetações essas são as informações de pessoas que estão lá em loco gente do mundo inteiro indo lá para poder entender o que está acontecendo e essa é a ideia o que é de tão lugar tão especial nesse lugar o que é de tão especial nesse lugar é isso que começou a movimentar as redes sociais quando o sermão acabou e os jovens resolveram permanecer ali orando orando clamando orando clamando orando clamando clamando e orando o que é de tão especial nesse lugar o que é de tão especial nesse lugar o que é de tão especial nesse lugar e agora pipocando outros avivamentos no Brasil e em outros lugares alguém fala Canadá outro fala Austrália e a gente fica assim uau isso aí é de Deus não é de Deus o que é isso e a gente fica um pouco perdido bom em Ausbury em fevereiro de 1970 houve um outro avivamento onde um menino um jovem foi à frente confessou seus pecados e ali começou um movimento de reavivamento essa é uma universidade metodista certo Wesleyana metodista eles estavam ali orando clamando isso aconteceu em 1970 isso ficou bastante conhecido como o avivamento de Ausbury de 70 e tantos anos depois agora esse movimento esse 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 avivamento agora a gente precisa parar para pensar eu até falei isso em uma outra rede social que quando a gente fala em reavivamento ou em avivamento a gente precisa partir do pressuposto de que nós estamos mortos sim ou não você não vai tornar a vida uma coisa que já tem vida no mínimo a gente tem que reconhecer que a gente está entre a vida e a morte para poder dizer é um reavivamento ou seja eu estava morto e eu estou revivendo então isso parte do pressuposto de que as pessoas estavam mortas espiritualmente falando todas essas 15, 20 mil pessoas que estão indo lá o tempo inteiro buscando vindo gente indo do mundo inteiro o que é de tão especial nesse lugar? essa foi a frase que mais rodou nas redes sociais a respeito do início desse avivamento o que é de tão especial? porque na década de 70 teve o avivamento agora de novo o que é de tão especial nesse lugar? e quando fez essa frase eu me preocupei porque não é o lugar se é um avivamento de Deus não tem nada a ver com o lugar tem a ver com o Espírito Santo e as pessoas se permitindo tocar pelo Espírito Santo então o mesmo Espírito Santo supostamente que está ali movimentando o avivamento direcionou eles para o lugar errado para a direção errada ou eles não foram avivados como que a pessoa ela vive um avivamento do Espírito Santo e ela acredita o lugar o avivamento o que é de tão especial nesse lugar? aí tudo bem as pessoas podem não é porque o Espírito de Deus habita ali ou não habita na tua casa não habita em você o que a Bíblia diz? que o Espírito Santo habita em nós então dizer que aquele é um lugar onde o Espírito Santo se manifesta de maneira maior ela começa a resbalar em misticismo e crendice fazendo com que haja peregrinação como a Terra Santa os lugares santos como se ser batizado no Rio Jordão tivesse um poder sobrenatural maior do que quando a pessoa se batiza no tanque de batismo da igrejinha lá da periferia como se o Rio Jordão tivesse algo especial você entende o que eu quero dizer? o que é de tão lugar tão especial nesse lugar? nada 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 se existe algo especial é no Espírito Santo e nas pessoas que estão se colocando na posição de serem tocadas pelo Espírito Santo agora a gente precisa lembrar de avivamento gente eu quero lembrar dois aqui que ocorreu no último século século e meio nós tivemos em 1906 na rua Azusa um movimento um avivamento espiritual que deu origem a um movimento pentecostal falar línguas estranhas com intérprete sem intérprete aí teve as suas ramificações 1906 teve um avivamento lá na rua Azusa nos Estados Unidos depois em 1994 você tem um outro avivamento só que agora no Canadá em Toronto na igreja do aeroporto que é considerado a benção de Toronto que é a unção de cair no espírito toda vez que você vê na internet alguém em paletó talvez o maior representante seja Benihim a unção do paletó sopra a pessoa cai a pessoa entra em transe a pessoa começa a rodopiar e tem as outras unções unção do riso unção do urso unção do leão unção do cachorro a pessoa ela começa a rugir como um leão então essa linha de reavivamento é interessante porque o texto bíblico que usam para a pessoa falar em línguas estranhas e ninguém entender ou a pessoa cair no espírito é João 3 quando Jesus está falando com Nicodemus ele fala que o Jesus fala assim olha o vento a obra do espírito é como o vento a gente não sabe nem de onde vem nem para onde vai então o mover do espírito ele extrapola a lógica extrapola a razão essa é a ideia para justificar algo que nós não podemos compreender só que quando a gente lê João 3 e a conversa de Jesus com Nicodemus ele diz olha é preciso arrependimento você precisa nascer na água e do espírito você precisa ter um novo nascimento e o arrependimento ele parte da consciência de que eu errei e não de um estado de transe ou de fala incompreensível então quando Jesus usa esse exemplo ele remete a estrutura psíquica mental emocional é necessário nascer de novo precisa do arrependimento você não precisa tanto de estudo Nicodemus quanto de um novo coração você precisa ser uma nova pessoa então esses dois avivamentos produziram um movimento pentecostal e o movimento neopentecostal certo esses dois avivamentos se você crê que o movimento pentecostal de falar em línguas estranhas com interpretação e sem interpretação é de Deus se você crê que o movimento lá do aeroporto o avivamento de 1994 no caio do espírito é de Deus é uma crença que você tem e eu respeito a sua crença eu confesso a você que eu tenho profunda dificuldade de crer nisso por várias razões eu tenho vários sermões aqui explicando isso mas eu nunca vi Jesus falando em línguas estranhas e a minha referência é Cristo não mais ninguém eu não vi Abraão falando em línguas estranhas não vi Moisés nem Daniel nem José eu creio no dom de línguas de Atos 2 que era um dom de idiomas cada um ouvia falar na sua língua materna dá uma lidinha Atos 2 eu não creio que o Espírito Santo me promova a um estado de inconsciência e me transforme num urso num leão num animal não creio nisso não creio que o Espírito Santo vai me derrubar o Espírito Santo vai me levantar é isso que eu creio é isso que eu preciso falar pra você eu não sei quem você é eu não quero obviamente magoar você mas alguém precisa falar isso pra você o resultado de Osbury a gente vai ver daqui a algum tempo qual é o fruto qual é o resultado desse avivamento emocionalismo um sensacionalismo uma reforma real de vida agora eu preciso falar pra você daquilo que Jesus Cristo disse aqui em Mateus no capítulo 7 Jesus Cristo disse assim nem todo que me diz Senhor Senhor entrará no reino dos céus mas aquele e apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus muitos dirão no dia da volta de Jesus Senhor Senhor não profetizamos em teu nome e em teu nome não expulsamos demônios e em teu nome não realizamos muitos milagres então lhes direi claramente nunca os conheci afastem-se de mim vocês que praticam o mal é duro isso aqui né porque a pessoa ela está profetizando ela está tendo revelação para profetizar ela está realizando milagres reais elas estão expulsando demônios e Jesus Cristo disse eu não sei quem vocês são afastem-se de mim vocês que praticam o mal mas Ivan como que profetizar expulsar demônio e realizar milagre do mal porque os falsos avivamentos produzem todo tipo de obra sobrenatural expulsar demônios impor as mãos e fazer milagres profetizar sobre a tua vida e vão profetizar são coisas lindas né para encher o teu coração de esperança Jesus Cristo disse vocês praticam o mal porque eles operavam em nome de Deus operavam a obra do diabo então amigo Osbury eu quero ver o resultado por quê? porque Jesus no mesmo contexto ele diz assim você vai conhecer a árvore pelo fruto como que eu sei que é uma jabuticabeira se ela dá jabuticaba se ela dá laranja não é amoreira é uma laranjeira eu reconheço a árvore pelo fruto eu quero ver o fruto de Osbury eu não quero aqui julgar é de Deus não é de Deus mas eu quero ver o fruto eu já sei o fruto de Azusa da rua Azusa eu já sei o fruto do avivamento da igreja do aeroporto em Toronto eu quero ver o resultado eu quero ver a obra porque eu confio em Jesus e Jesus Cristo disse olha você vai conhecer a árvore pelo fruto você quer saber qual é o fruto do Espírito gente Bíblia Bíblia aqui em Gálatas deixa eu abrir aqui para você para mim Gálatas 5 22 e 23 diz assim o fruto do Espírito vai conhecer pelo fruto qual é o fruto de um avivamento amor alegria paz paciência amabilidade bondade fidelidade mansidão domínio próprio esse é o fruto do Espírito Santo o avivamento envolve arrependimento confissão dos pecados transformação de vida duradoura não para dois três dias as pessoas elas vão se tornar cada vez mais bíblicas cada vez mais submissas a Deus como que a gente sabe que alguém ama Jesus aquilo que Jesus Cristo disse se me amar guardareis os meus mandamentos é assim que a gente vê então aguarde um pouco para ver o resultado desse avivamento vamos ver talvez seja uma coisa de Deus talvez não existem avivamentos verdadeiros avivamentos falsos eu creio no avivamento individual não coletivo não que não possa existir o coletivo mas ele só será coletivo quando o primeiro for individual quando você fechar a porta do seu quarto e eu a minha e a gente ler a Bíblia e a gente orar e a gente tiver quebrantamento de coração arrependimento mudança de pensamento mudança de atitude onde o Espírito Santo vai atrapalhando em nós é nesse avivamento que eu creio silencioso Deus não estava no terremoto Deus não estava no fogo Deus não estava no caos Deus estava na brisa suave lá com Elias o Espírito Santo ele sempre vai te tornar uma pessoa mais espiritual mais bondosa uma pessoa mais dedicada em servir uma pessoa mais subissa a Deus uma pessoa que esteja morrendo cada vez mais para o seu eu e procurando cada vez mais o Espírito Santo para que o Espírito Santo use Salomão pediu sabedoria não é porque ele queria passar em primeiro lugar investibular não ele pediu sabedoria para poder julgar o povo de Deus e ser justo ele pediu algo para si para cumprir a missão que Deus deu a ele então a gente precisa estar atento queridos atentos atentos esse vídeo abençoou você compartilhe compartilhe com outras pessoas compartilhe 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 leve esperança para outras pessoas para mais pessoas deixe o seu like tem um pedido de oração tem um comentário a fazer de tudo que você ouviu aqui deixe aqui nos comentários se você tem alguma dúvida alguma coisa que não ficou muito clara ou algum outro questionamento um outro ponto uma contribuição deixe nos comentários tem pedido de oração deixe aqui nos comentários e não se esqueça vou colocar o link aqui embaixo para você fazer sua inscrição que é gratuito o evento é gratuito tá bom é o primeiro encontro de pais cristãos que a gente está promovendo aqui na internet o primeiro encontro e a gente vai passar um bom tempo dia 12 de março às 4 horas da tarde será aqui no YouTube mas você vai precisar do link você vai precisar de informações de uma série de coisas para poder abençoar mais a tua vida para poder te ajudar na educação dos teus filhos nós vamos resgatar nossos filhos das garras do diabo nós vamos fazer isso juntos então agora é a hora esse é o momento vai ficar aqui embaixo no link para você fazer sua inscrição tá bom Deus abençoe você e a sua casa e vamos individualmente buscar o Espírito Santo sempre submissos à Bíblia e à sua palavra quanto a Osbury vamos aguardar simples como as pombas prudentes como as serpentes vamos observar um grande abraço para você Deus te abençoe amanhã eu te encontro aqui tá às quatro horas da tarde vamos ter um encontro juntos aqui quatro horas da tarde amanhã segunda-feira quatro horas da tarde aqui no YouTube então se inscreva ative o sininho das notificações vamos participar juntos vamos juntos orar bondoso Pai que estás no céu salve-nos para tua honra e tua glória nos ajude a termos um reavivamento espiritual verdadeiro único genuíno nos ajude Senhor a termos discernimento de espíritos discernimento espiritual cuida de cada um e sensibiliza Senhor o coração de todas as pessoas que estão aqui assistindo esse vídeo a se inscreverem nesse primeiro encontro de Pais Cristão será um evento lindo único que vai ser abençoador que eu tenho me preparado já há bastante tempo para ser luz e bênção fica conosco Senhor cuida de cada um de nós nos abençoe para tua honra e tua glória é o que pedimos em nome de Jesus amém querendo um grande abraço a você quero te encontrar hoje à noite às oito horas da noite no Boa Noite Jesus no Bom Dia Jesus também e também amanhã que em quatro horas da tarde divulgue e compartilhe tá bom um grande abraço para você e até lá